Rádio Clube Americana E lá vem o time do 15, bala tocada de cabeça e é gol! Gol! É gol! Gol do 15! Gol do 15! Até levei o cinto! Bola levantada na área, Matheus Mello apareceu livre, sozinho, na cara do gol! Aí tocou de cabeça com muita tranquilidade e certeira, bola para o fundo do gol da Patrocinense! Aos 10 minutos desse primeiro tempo, aberto o placar no Barão da Serra Negra! Matheus Mello, camisa 20, faz um para o 15! Zero para a Patrocinense e o detalhe do gol é seu, Gustavo! Cruzamento veio do lado esquerdo, de longe, o Matheus Mello sozinho na marca do pênalti testou no canto esquerdo do Cairo, que nada pode fazer para abrir o placar aqui em Piracicaba! Está aberto o placar, o Joaquim está na frente, Matheus Mello! Foi a rede agora! 15 de Piracicaba, um! Patrocinense zero! Patrocina está presente, para sempre! Levantou no meio da área, o toque é gol! Gol! É gol! É gol! Da Patrocinense! Na cobrança de escanteio aqui pelo lado direito, dessa vez ele acertou o Vinícius! Colocou a bola no meio da área, ninguém do 15 subiu, todo mundo ficou olhando! Aí, apareceu o Léo Alves, para de cabeça fazer o empate do jogo aqui em Piracicaba! Agora, 15 de Piracicaba, um! A Patrocinense, também um! Alisson! Mais um escanteio, né? Descanteio, escanteio a Patrocinense, foi apertando, apertando, apertando! A cobrança de escanteio dentro da área do 15, o Léo Alves subiu mais que todo mundo! Testou forte a bola no canto, sem chance alguma para o goleiro Oliveira! A bola morreu no fundo da rede do 15! Está empatado em Piracicaba o jogo, o Léo Alves! Agora, 15 tem um! Patrocinense, também tem um! Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana, Cleber Gaúcho! Eu senti que no primeiro tempo, o jeito que o time começou jogando, foi bem espetado! O Matheus Mello hoje estava quase como um ponto, e até surpreendendo na chegada do gol! Eu senti isso, que ele chegou com um elemento que estava encaixando, e no segundo tempo deu uma caída, né? Talvez o time não conseguiu manter o padrão do primeiro tempo! Você sentiu que a entrada do Matheus conseguiu hoje fazer esse elemento surpreso no segundo tempo? Não conseguiu se manter? Não, cara! Sim! Até pela circunstância e característica do Matheus Mello, que é de arraste, o cara nessa condição de campo, que é o que nós estávamos falando ali, muitas vezes ele não consegue manter o jogo inteiro! A condição física é isso! E ainda ele levou uma pancada no primeiro tempo, e teve que sair, pediu para sair logo naquele momento ali, por conta da pancada, né? E a caída, ela muitas vezes é natural, por conta desse tipo de situação, por conta da característica do atleta, de se doar muito, né? De se entregar muito, e a gente tem que lembrar que o Matheus, ao longo do percurso aí, não vinha jogando, né? Então, é um atleta que ainda carece de diminutagem, para ter uma condição de ficar mais tempo no campo, se bem que hoje eu vejo que ele estava muito bem, né? Não só pelo gol, mas estava conseguindo desempenhar bem aquilo que a gente pediu, e assim, saiu por uma circunstância da lesão, né? De uma pancada que tomou, e acabou sendo substituído dentro dessa condição aí, né? E esse fator aí também está nos atrapalhando muito, né, cara? Hoje, para esse jogo, hoje nós tivemos 10 jogadores, basicamente, né? Que o nosso departamento médico nos passou. Lógico que não todos, né? Oito com lesões, e mais o Anderson Cavallo, que estava suspenso, e o Ronael, que não tem a condição apta ainda física para fazer. Ou seja, nós tínhamos 10 jogadores hoje aqui no 15, que estavam fora do jogo, cara. Então, a gente fica numa situação bem limitada em relação a isso, né? Não é desculpa, até mesmo porque a gente tem que resolver essas situações, estamos aqui para isso. Hoje, nós levamos até o Amorim para o banco, sem condição nenhuma, né? O Amorim, a gente nem sabe ainda se vai passar por cirurgia, não vai. Então, é uma situação bem complicada. Levamos até para ele tomar um cartão, porque nós não tínhamos mais jogadores para levar no banco, cara. Levamos o Iago, trouxemos o Iago da base, né? E então, a gente tem que se virar com essa situação aí, infelizmente, de lesões, né, cara? E as lesões que nós estamos tendo, cara, são lesões que não são controladas, né? Eu digo controlada quando é a lesão muscular, a gente consegue controlar com carga de trabalho, enfim, tudo isso. Mas são lesões de articulação, né? Seja trauma, né, pancada, torção de joelho, torção de tornozelo. Então, são situações que o momento nosso é essa situação, cara, e a gente tem que procurar dentro disso tirar as melhores condições possíveis dos atletas que estão à disposição.